Hoje vou-te falar sobre movimento. Movimento de mexer. E não me deixa de ser curioso que os cientistas procuram há séculos aquilo que é chamado o movimento perpétuo. Supostamente o movimento perpétuo é quando tu colocas um corpo em movimento e ele, esse movimento, perpetua-se para a eternidade. Acontece que isso já existe, chama-se vida, porque a vida perpetua-se até à extinção. Mas para haver um movimento perpétuo, a coisa tem que ser extremamente equilibrada e é por isso que os cientistas ainda não conseguiram encontrar aquela nanomolécula, partícula que consegue pôr um corpo mecânico em movimento de forma perpétua. Enquanto que a vida já se equilibra sozinha há milhões de anos, transforma-se e continua a evoluir. Quando não está bem, volta a transformar-se e continua, perpetua-se por aí fora. E há vida na Terra há milhões e milhões de anos. Eu chamo-a isto de movimento perpétuo. Mas, no entanto, aquilo que eu quero falar é, o movimento a que eu me refiro é sobre uma das atividades que acabou por nascer de uma curiosidade e transformou-se na minha segunda atividade profissional, que é parte da biomecânica, do bike fitting, do ajuste da bicicleta ao movimento do ciclista e é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas vamos entrar porque lá dentro consigo explicar isto melhor. Uma coisa importante e fundamental de percebermos é, o que é que afinal de contas é um bike fit? E porquê que serve? Qual a finalidade dele? O que é que o praticante, o que é que o atleta deve esperar? Mas começamos pelo princípio. O que é que é um bike fit? Na sua expressão mais simples, um bike fit é o ajuste dos três pontos de contacto, pedal, sling e guiador com o ciclista. E todo o bike fit começa pelo pedal, porque este é o ponto mais importante. É aqui que é passada a potência. O sling, uma peça extremamente importante e o contacto, a maneira como o ciclista vai fazer contacto aqui com o sling, vai determinar também ela performance e conforto. Mas a relação entre performance e conforto, como eu tenho que estar sempre a dizer, é muito, muito estreita. Há mais do que uma técnica para fazer o bike fit. Nós podemos utilizar réguas e medições estáticas para fazer um bike fit, ou seja, o ajuste da bicicleta ao praticante. E podemos utilizar técnicas mais recentes, como é o caso da biomecânica, com a qual eu trabalho. Eu utilizo um sistema digital de identificação do movimento e digitalização do movimento para compreender como é que o praticante pedala. E nós conseguimos analisar o movimento de duas perspectivas diferentes muito importantes. A primeira é como é que os segmentos interferem no movimento. Segmentos porque cada osso que tu tens representa um segmento. Eles ligam-se entre si e desenvolvem um movimento. E depois há também o sistema musculotendinoso que vai também ele interferir. Todos nós somos assimétricos. A exceção é encontrarmos alguém simétrico. Na biomecânica nós temos que identificar se existe assim tanta diferença entre lado direito e lado esquerdo. E tentar harmonizar o movimento. Harmonizar o movimento significa a menor probabilidade possível de lesão. De uma forma simples, um bike fit bem feito, uma bicicleta bem ajustada ao praticante, vai permitir que ele tenha um movimento fluido, eficiente e confortável. Se não estás confortável na bicicleta, alguma coisa se passa. Há aqui um problema, é que o praticante ciclismo tem uma relação qualquer de prazer com a dor, porque a ideia que se passa frequentemente é que se praticas ciclismo tens que sofrer. E é preciso separar aqui o trigo do joio. Há uma coisa que é a dor da tensão muscular enquanto desenvolves o exercício. E a dor da tensão muscular também é resultante do desenvolvimento desse exercício, que vais sentir nesse próprio dia ou nos dias seguintes. Outra coisa, estamos a falar de pressões perineais que dão dor na zona genital às mulheres, dormência do pênis, lombalgias, dores nos joelhos, dor na cervical... Não, isso não tens que sentir. Isso faz parte das partes que eu digo, não há conforto, é porque alguma coisa ali está a acontecer de muito errado. Não há conforto, não há conforto, não há conforto. As lesões surgem de duas formas, intensidade ou volume. Tu podes facilmente ter uma lesão em 30 segundos de um exercício extremamente intenso em que não fizeste um aquecimento ou a pressão era extremamente errada. Mas também podes ter uma lesão por desenvolver o mesmo exercício, a mesma repetição, durante 8 horas seguidas e o movimento não estava devidamente corrigido. É claro que eu simplifiquei as coisas porque... Se o base é ajustar contacto com os pés, contacto com o selim e contacto com o guiador, depois cada um destes 3 pontos está cheio de pequenas particularidades. O ideal seria que construíssemos tudo à medida do praticante e à medida do movimento praticante. E depois aqui há uma outra questão também. É que o próprio movimento é tão dinâmico quanto a condição física. Hoje estás a pedalar com uma posição, amanhã podes ter que a alterar. Porque, embora os ossos não cresçam, se já tiveres atingido a idade adulta, a verdade é que músculos e tendões têm condições diferentes ao longo do tempo. E perdes e ganhas condição. Isso obriga-te a rever a posição. Como é que se identificam essas alterações? É muito simples. Tu estás a pedalar bem e daqui a 3, 4 meses, com a mesma bicicleta, sem mexeres absolutamente em nada, começas a sentir novamente os chamados velhos desconfortos. E isso é sinal que o teu corpo mudou. Está na altura de voltar ao estirador, que é como quem diz, ao gabinete do BikeFit. No fim de contas, tu te resumas uma coisa extremamente simples. Irmos a andar de bicicleta e chegarmos o melhor possível para o almoço de domingo, ou seja que o almoço do dia da semana for, é divertir-nos em cima da bicicleta. Quanto melhor estiveres, mais te divertes. Simples. 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 Simples.